E para entender melhor como a FIR2, que é uma função para projeto com magnitude arbitrária, e há várias outras que permitem isso, vamos dar um exemplo de fazer um projeto com uma especificação que tenha essa característica, da magnitude não ser passa abaixo ou passa alta, nenhuma das padrões. E nesse caso, o que a gente normalmente vai passar para um software como o MATLAB que teve, são valores de amplitude e frequência para as bandas de interesse. Então, se nós chamarmos de NB, o número de bandas de interesse, vai ser necessário para cada uma dessas bandas, para a Bésima banda, nós especificarmos quatro parâmetros. O início dessa banda, o fim da banda, em termos de frequência, qual a frequência de início e de fim, e também os valores de amplitude nessas duas frequências, ou seja, a magnitude no START e no END daquela banda. Então, a partir dessa flexibilidade, a gente pode especificar uma magnitude arbitrária, e também ainda tem muitas rotinas, a possibilidade que nós especificemos um parâmetro extra, que é opcional tipicamente, que é o peso que é dado na hora que se está otimizando o projeto do filtro para cada banda. Então, esse peso vai ser maior para aquelas bandas que nós tenhamos mais interesse. Então, isso é típico, por exemplo, de se ter um interesse maior numa acurácia na banda de passagem do que na banda de rejeição, por exemplo. Então, é possível com esses pesos, que aí no caso seria um peso por banda, que a gente especifique, digamos assim, uma prioridade para cada uma das bandas. Então, aqui é a resposta em magnitude de um diferenciador. Então, vocês notem que a fase, ela acaba não sendo possível de ser especificada em muitas dessas funções. Então, você tem a chance só de especificar a magnitude. Mas nós vamos ver adiante que é fácil impor uma fase linear para os filtros FIR. Então, alguma dessas funções, elas acabam também forçando o filtro FIR ter fase linear, que é tipicamente a fase que se deseja. Mas, então, aqui, vejam, a gente teria a primeira banda especificada de zero até a frequência F2. Então, aqui no caso, a frequência F1, que é o início dela, é zero Hz. E ela termina em F2. As duas amplitudes aqui seriam em zero. Menortem que a gente tem a chance, muitas vezes, de especificar em dB. Mas, aqui, especificando em escala linear, aqui seria zero, até um valor qualquer, 1, por exemplo. E aí, a segunda banda, ela já começa na frequência F3 e F4. E as duas amplitudes delas são zero. E os pesos, o W1 e o W2, permitiriam, então, dar uma ênfase maior, por exemplo, aqui, à banda de passagem do filtro. Então, essa maneira de especificar bandas de interesse, ela é usada em várias funções do MATLAB LookPay.